Pro, 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 Pro it Up Start twerking like Mali Oh, yeah Twerking like Mali Don't pop it like Mali Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de The Last of Us E hoje eu tô aqui com o meu parceiraço Coyote Manda um salve aí Coyote Tá ali soltando a gargalhada Ali ó Coyote galera, vou deixar a descrição aí no Vou deixar o Link dele né, na descrição aí Galera, vocês entram lá que o cara é amante Também de The Last e é fera E eu tô começando agora Já tão aí Ó a bombinha O louco, gastei as balas tudinho Molotov Churrasquinho, igual você gosta de falar Coyote Vamos ver o Coyote aqui ó Cara é mito ó Mas se atordou também o cara Aí o cara rouba seu kill E te salva Pô, tô longe pra caramba Agora de vocês Dezenove a dezenove Fica aí mano Quieto aí Ô Coyote, eu vim com tudo pra te salvar Mas não deu não Vou pegar aqui ó Um paradinho aqui Porrete Não dá Tô bem Ô louco, lá vem a galera Tá bem aí doidinho Merda véi Ó Ó Doidão aqui Ó o outro Vai pegar ele por lá Ué, passou direto pelo cara Ô louco Mentira véi Pô, vou morrer Pois é Foi Ovelha desgarrada Morri Foi só o pipoco Na cabeça Ô louco Ô louco Essa arma Isso é massa Ô Ô Ô Ô louco Maninho Falou Morte Deixa eu ver Deixa eu ver aí A execução aí Ó Ô O bicho Arrancou a perna do cara Véi Até mal hein Deixa eu ver a cabeça Ô louco Você não pode Vai ser censurado Vagabudo Ó lá 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 Ah Quem tá me tirando Véi Ó lá 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 Já foi Esse aí Também Ô Louco Véi O Cara Me Mandou Jogou Bomba Cuspiu Bomba Fez Tudo Mas você Sobreviveu Isso tudo Aí Véi Tô longe De vocês Eu vou pra Aí Correndo Tô nem Aí Vocês me ver No mapa Mas é melhor Perto De vocês Do que Longe Não sobraram Muitos Continue Assim Porra Cadê Olha Olha ali E aí Coiote Estão te executando Aí Coiote Executa logo Aqui Mano Ae Caracas Véi Cara Não economiza Tiro Desculpe Nem Pra Executar A Gente Hã O que Que O churrasco Churrasquinho dobrado Os caras Estavam comentando Moleque Que paulada Nada Moço Vamos Olha lá Olha lá O trem O frevo Tá lá Mas já Tá Quatro Três Ô É meu É meu É meu É meu Chegou aí Churrasco Churrasco Galera Depois vocês Dá uma olhada Lá no canal Dele Lá Vou deixar A descrição Tem alto Churrasco Lá Na The Lash Bora Terminar o Serviço O cara Tá sozinho Alcabuloso Vá Mas um deles Pipocou Vazou Pronto Pronto Vamos lá Muito Abraçom Não Muito Abraçom Ah, cadê os caras? Oh, louco, essa arma do coiote, barulhão de longe Nossa, você já fez churrasco aqui? A fumaça queimou, queimou a carne Oh, louco, velho Deixa eu roubar um kill aqui Ué, leigo feio Mora coiote, mora coiote, mora coiote Mora coiote, mora coiote, mora coiote Mora coiote, mora coiote Mora coiote, mora coiote Estou bem Espera aí Me cobre, cara Terminei Nossa, olha a faca Caraca, velho O cara ainda passa por cima de mim O louco, velho Aê, valeu coiote Detonamos, velho Acabou saindo mais um enda Pipocou Os caras pipocou É a verdade, né Valeu demais, hein, coiote Manda um salve aí Que nós vamos encerrando por aqui Valeu, galera Vou deixar a descrição aí Vocês conferem lá O cara é fera no The Lash Valeu, hein, coiote